Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E Canta. Eu sou o Leandro Ripoli. Hoje, mais um vídeo aqui do nosso quadro Quem Cantou Melhor. E olha, eu já vou adiantar que a disputa aqui vai ser pesada e já vou dar um toque. Abaixa o som do computador aí, ou do seu celular, porque os caras cantam alto demais. Hoje, no nosso quadro Quem Cantou Melhor, a gente vai ter Fred Liel contra Léo Magalhães. É, o bicho vai pegar aqui. Mas antes, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Tudo isso é muito importante para a gente manter o canal do E Canta no ar aqui e trazer sempre as melhores novidades do meio sertanejo para você. Então vamos lá! Mais um vídeo aqui do nosso quadro Quem Cantou Melhor. Para quem ainda não assistiu os outros episódios, está tudo aqui no nosso canal. Funciona da seguinte maneira, a gente pega dois artistas, dois cantores, cantoras ou duplas, eles cantam a mesma música, voz e violão, e você vai decidir quem cantou melhor. Fechou? Então, para a gente começar o nosso duelo de hoje, eu vou trazer para vocês Fred Liel cantando a música Cara ou Coroa. Rapaz, essa é difícil de cantar e tem que ter gogó, tem que ter peito. Confere aí Fred Liel cantando Cara ou Coroa. Estou aqui para atender mais um pedido do Toca Liel, e o Toca Liel de hoje é o pedido de um cara fera, Victor More. Está vendo? Ele é Victor More 89. Segura aí, ele pediu essa aqui. Vamos ver se eu vou dar conta. Ela me disse que era eu, que ela queria, e toda vez que me beijava, me enlouquecia. Ela também gosta de mim, e me procura, em seus abraços encontrei, tanta ternura. É tudo ou nada, precisamos decidir, é pra você ou para mim e pra ninguém mais. E pra desafiar o Fred Liel, um dos caras que mais chegam perto ali do timbre, do agudo, do zezé, eu estou falando de Léo Magalhães, que também vai cantar Cara ou Coroa, e vocês vão decidir quem cantou melhor. Confere aí Léo Magalhães, arrebentando, cantando Cara ou Coroa. Ela me disse que era eu, que ela queria, e toda vez que me beijava, me enlouquecia. Ela também gosta de mim, e me procura, em seus abraços encontrei, tanta ternura. É tudo ou nada, precisamos decidir, é pra você ou para mim e pra ninguém mais. E aí meus amigos, disputa muito difícil no vídeo de hoje. Dois grandes cantores, dois caras que cantam alto demais, com muita qualidade. Mas como sempre aqui no canal Aí Canta, quem decide, quem levou essa, é você. Deixa aqui nos comentários pra quem vai ser o voto, Fred Liel ou Léo Magalhães. Quem cantou melhor, Cara ou Coroa? Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Tudo isso é muito importante pra gente. Se você ainda não segue o Aí Canta lá no Instagram, tá perdendo tempo, porque é o maior portal de vídeos, voz e violão do sertanejo no Brasil. No meu perfil pessoal, arroba Leandro Ripoli, também tem muito conteúdo sertanejo. A gente tá também lá no TikTok, com o meu perfil Leandro Ripoli. Aí Canta, procura lá que você vai gostar, porque tem muito conteúdo bom, fechou? A gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!